Você pode montar um escritório completo com a Evolukit, são moduláveis, você tem kits especiais para qualquer tipo de espaço. Na sua casa você pode montar um ambiente com a Evolukit, você pode montar um quarto, tudo para decorar e deixar mais bonito. E olha, a solução para escola, biblioteca, loja, escritório, arquivo, almoxerifado, laboratório ou estoque, você pode fazer o projeto com a Evolukit. Eles organizam tudo, prateleiras, eles fazem medidas também para você especiais. Então você que tem uma escola e quer aproveitar as férias e trocar nos móveis, você pode fazer com a Evolukit um projeto, tá bom? Olha, um quarto completo você monta também e tem promoções essa semana. Se você quer organizar os sapatos, olha só, tem vários tamanhos de sapateira, vou passar a ideia de preço dessa menor. A sapateira com 96 centímetros de altura, 4 parcelas de 14,84. Tem um modelo que é maior, tem outros modelos, você vai encontrar diversos tamanhos aqui na Evolukit. Para o computador, para organizar arquivo, tudo isso você encontra. Aqui também você tem armários, dispensa. Eu vou dar ideia de preço na medida 1,38 de altura, 4 parcelas de 17,60. Evolukit, segunda a sexta das 10 às 22, sábado até às 18, domingo até às 17 horas. No Tatuapé, Rua Antônio Camardo, 81, telefone 61912610. Tem também no Itaim, Rua Santa Justina, 514, Perdizes, tem na Rua Germano e Buchar de 534. E no Televendas, você liga 5561-6161, Ribeirão Preto, Campinas. Evolukit, organiza bastante o espaço.